Pode ser que pra você eu não seja tão bom a ser Sem a sante que era se relacionar Ontem foi a última vez que a gente fez amor Ontem foi a última vez que a gente fez amor Pode dizer que eu não preso Mas sou o cara honesto Deita no meu peito que eu te faço um cafuné Foi até jato ter que decretar o fim Mas teve atos que me fez agir assim Passou, já não quero mais Acabou, ficou pra trás Passou, não me liga mais Chega desse tanto faz Foi até jato ter que decretar o fim Mas teve atos que me fez agir assim Forte pra dar sorte Forte, forte pra dar sorte Forte pra dar sorte Forte, forte pra dar sorte Minha boca te chama Sem essa de drama Montei seu cheiro, ficou na minha cama Final de semana, você de pijama Quando se entrega seu corpo inflama Passou, já não quero mais Acabou, ficou pra trás Passou, não me liga mais Chega desse tanto faz Cupidz Ninguém funk insano Jogador caro Só vou de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada Tchau Tchau